Meu nome é Cassandra. Eu não sabia que tinha mais gente como eu. E eu tenho vergonha de não saber quem eu sou. Tá tudo bem, ela cai, mas ela se levanta. Você tem coragem de viver sua vida. De ser você mesma. Eu sou gay! Eu sou parecida com você. Se a gente é uma família, precisa ser com honestidade. Eu não quero ter medo de me apaixonar, nem de amar quem eu quiser. Livremente, completamente, sem reservas. Olha, a vida vai ficar me devendo o amor que ela inventou pra nós dois. Mas eu não me arrependo de ter te amado tanto. E agora eu as declaro mulher e mulher. Eu te amo, amor. Também amo você, docinho. Tá bom, fecha os olhos. Uma mulher lésbica preta da área tech vai aparecer na Forbes. Eu quero ser uma drag queen. Como você vive é assunto seu. Apenas se lembre. nós só recebemos um coração e um corpo uma vez. Controle. Os adultos adoram essa palavra. Sempre dizendo pra gente manter e nunca perder. Pra gente se submeter a eles. E desde quando seguimos as regras? Levanta a cabeça. Coragem. E se joga no mundo, baby. Meu nome não é Thay. É Vossa Alteza. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri